Está tudo ok? Vamos ver outra questão dedicada a Transmontes Uma questão que se chama Linda Nortenha Agora não vou perguntar quem é que é Transmontes Porque eu já sei que há aqui gente No simples olhar Que me apaixonei De quem de ti ia gostar Como foi, não sei Ainda anotei O que será de mim? Sempre que tomei O meu maior desejo é falar de si Linda Nortenha Daba tua mão Che douro, che douro Linda Nortenha Diga o que será Linda Nortenha Daba tua mão Che douro, che douro Linda Nortenha Diga o que será Ale O que será de mim? Diga me Ver o teu sorriso Fiquei encantado Perdi o juízo Estou apaixonado Norteia, Norteia Que será de mim Sempre com teu beijo Meu maior desejo é falar de si Olita Norteia Dame a tua mão Te adoro, te adoro Olita Norteia Dime a tua mão Olita Norteia Dame a tua mão Te adoro, te adoro Olita Norteia Dime a tua mão Barça! Olita Norteia Dime a tua mão Olita Norteia Dime a tua mão Dime a tua mão Te adoro, te adoro Olita Norteia Dime a tua mão Olita Norteia Olita Norteia Dime a tua mão Dime a tua mão Dime a tua mão Te adoro, te adoro Olita Norteia Dime a tua mão Muito obrigado Olita Norteia Olita Norteia Dime a tua mão Olita Norteia Olitaia Olita现在